Primeiramente, eu quero agradecer imensamente por ter aceito o nosso convite grande honra queria saber como é que está a vida nesse período de isolamento a senhora que está rodando o país e o mundo, participando de palestras, de debates sobre o futuro da democracia principalmente para a gente seres sociais que vivem em interação é um bac, né? Feito muitas lives, lido muitos livros assistindo muito filme, debatido muito, como é que está a senhora aí nesses tempos difíceis? Olha, é um prazer estar aqui contigo Jorge Sola, você é uma pessoa que tem toda uma atividade muito importante na área da saúde então vocês hoje são aqueles que iluminam o nosso caminho mas eu quero concordar com você, nós somos seres sociais então o isolamento sempre vai ser algo bastante difícil mas eu acredito que essa forma de interação que a gente tem acesso por conta da tecnologia e da internet consegue reduzir um pouco essa necessidade de contato mas nada com a presença porque você pode interagir mais eu acho que nós somos seres sociais presenciais não há como a gente terceirizar isso e eu queria dizer que estou lendo muito vendo muito filme assistindo série e os filmes vão dos bons até os assim água com açúcar que são aqueles que fazem a gente nos dias mais pesados esquecer da vida não tenha dúvida eu brinco muito com o pessoal a senhora imagina se paulista que está sofrendo que só dá um beijo economista tem beijo imagine baiano se a gente dá pelo menos dois como é que a gente está sofrendo vocês estão dois dois degraus acima de todos de todos nós estamos sofrendo mais ainda mas eu queria começar essa live presidente dizendo que é claro que temos a senhora conosco por si só já torna o dia de hoje muito especial a live mais especial que a gente fez até agora é o que já fizemos muita e vamos fazer mais ainda pelo visto mas é um motivo de satisfação de orgulho sem tamanho eu não gosto de ser autorreferente mas vou me dar essa liberdade por ter tido a oportunidade de caminhar ao seu lado foi é um privilégio que eu tenho minha vida eu comecei o mandato de deputado em 2 de fevereiro de 2015 só imagine que eu entrei logo de cara você pegou né mergulhando já no fogo cruzado né então é importante a gente estar do lado certo da história né o tempo é curto desnecessário relatar tudo que esse país viveu de bom em seu governo tirando o Brasil do mapa da fome ciência sem fronteiras expansão das universidades públicas ampliação da matriz energética as mudanças né da relação trabalhista das empregadas domésticas se for citar tudo aqui eu passo o tempo inteiro e a gente não lhe ouve né mas eu não posso deixar de falar de vitórias que construímos juntos a senhora falou aí da saúde eu tenho orgulho de ter contribuído diretamente aí no caso do especialmente processo de fortalecimento do SUS e a construção do mais médicos eu sempre digo que a senhora criou um programa que fez com que mais de 40 milhões de brasileiros tivessem pela primeira vez um médico para chamar de seu e a coragem da senhora foi fantástica enfrentar o corporatismo das entidades médicas eu sei sou médico eu sei o que é isso a pressão da imprensa o lobby dentro e fora do congresso como secretário de saúde do estado da Bahia tive o privilégio de participar das negociações do programa participar de comitivas da Cuba trazermos 18 mil médicos para o Brasil tive recebendo os profissionais depois a senhora já como deputado eu tive a honra de ser o relator na câmara da renovação do mais médicos quando acabou os primeiros três anos e até tive o prazer de discutir o assunto deve estar lembrado junto com a ministra Mirabel Kior quando a gente estava preparando o relatório para a renovação do mais médicos sem dúvida um dia que marcou minha memória foi o retorno dos médicos a Cuba foi muito triste desde que tiraram a senhora no golpe de estado 2016 no Brasil não se faz com validação de diploma médico obtido no exterior temos cerca de 15 mil profissionais formados em medicina muitos estão acompanhando hoje a senhora aqui conosco e não estão tendo oportunidade de trabalhar em nosso país mesmo com essa maior crise sanitária da pandemia graças a senhora milhares de médicos estão sendo formados no Brasil em faculdades públicas e privadas criadas em seu governo aqui na Bahia são várias no interior da Bahia Jacobina Teixeira de Freitas Itabuna Barreira só para citar são dezenas de municípios que passaram a ter formação de profissionais eu queria lhe perguntar a senhora que viveu o período com o presidente da república qual foi o dia que o senhor se sentiu mais de alma lavada a coisa mais marcante que a senhora fez que mais guarda na memória que deixa o legado é grande mas algo que a senhora se sentiu mais importante de todas as inúmeras ações que o governo fez sem dúvida Sola eu acho que o Mais Médicos está entre eles não foi só um mas o Mais Médicos foi um momento importante eu acho porque nós olhamos e tivemos uma iniciativa que era muito importante que era o fortalecimento do SUS porque o Mais Médicos é isso o Mais Médicos é dar ao SUS condições e estrutura e força para atuar no Brasil inteiro porque é impossível você ter uma atenção básica para a saúde nós sabemos que a própria Organização Mundial de Saúde reconhece que mais de 80% dos problemas de saúde de uma população são resolvidos na atenção básica e a atenção básica ela também funciona em pandemias como uma grande porta de entrada e sobretudo ela pode propiciar uma ação de acolhimento sistemático e permitir também um tratamento em massa bom mas o Mais Médicos ele tinha uma função nós detectamos que em torno de por cada por cada município do Brasil de cada um deles aliás melhor dizendo 700 não tinham um único médico não tinham visto o ar da graça como você falou desculpa eu tenho de desligar só um pouquinho eu tinha naquela época a clara consciência de que o Brasil ficava atrás da Argentina do Uruguai em número de médicos pela sua população nós tínhamos uma participação muito muito pequena população se a gente olhasse para os nossos vizinhos não estou nem falando o resto do mundo estou falando Uruguai e Argentina isso significava que nós não tínhamos cobertura em muitos lugares não era só no interior do Brasil onde a gente tinha menos cobertura é onde se concentrava a população brasileira que era capitais regiões metropolitanas e a população mais pobre era aquela que não tinha acesso a médicos daí porque isso que você está falando agora é muito grave esse fato de que apesar de formados o Brasil continua tendo uma atitude extremamente restritiva em relação aos médicos formados no exterior isso é mais uma vez uma forma oligárquica e elitista de ver a profissão médica eu acredito que talvez esse fato que foi a expulsão dos médicos pelo Bolsonaro porque ele expulsou os médicos cubanos alegando ineficiência e inabilidade incapacidade dos médicos cubanos o que é uma das maiores fake news já escutadas até porque hoje os médicos cubanos são tão reconhecidos que eles estão entre aquelas iniciativas para receber um prêmio Nobel da paz pela ação deles em parceria com vários países do mundo e não só países da África aqui da América Latina mas da Europa eles foram cruciais na Itália então eu acredito que esse foi um momento muito difícil o outro momento muito difícil foi ver o nosso Minha Casa Minha Vida viu Sola virar Minha Mansão Minha Vida e as pessoas mais pobres não terem acesso a casa própria hoje no momento de pandemia nós ficamos absolutamente comprometidos com essa decisão por quê? porque nós estamos vendo que a maioria da população que vive em condições precárias as condições mais precárias derivam de não ter acesso a casa própria de não ter aonde colocar mais de colocam mais de 10 pessoas num só cômodo então isso é gravíssimo e a outra questão que eu acho que pra mim é muito grave e que eu acredito que compromete de forma drástica todo o combate que nós tivemos a desigualdade é a perda dos programas sociais que programas o fato que o bolsa família foi reduzido agora nessa emergência ele está colocado junto com a renda emergencial mas o bolsa família era um programa que não era pro momento de emergência eu acho que a proposta que o partido dos trabalhadores está fazendo de elevar o bolsa família elevar um programa de renda para 600 reais é algo extremamente importante no país porque um dos fatores que eu acredito que vão ser entre os fatores que vão ser relevantes na saída da pandemia está uma questão que eu acho muito séria no Brasil a crise no Brasil vai ser uma crise por falta de demanda as pessoas as classes sociais os trabalhadores os pequenos comerciantes os micro comerciantes não vão ter demanda garantir uma demanda para a população brasileira vai ser algo fundamental então acredito que essa proposta que vem substituir o bolsa família que é dos 600 reais permanentes não esse que o Bolsonaro está fazendo o Bolsonaro está propondo dois meses depois ele quer fazer um processo de redução sistemática do auxílio de formas que ele se interrompe quando a população mais precisar que é na retomada desse processo e no fim dele no fim dele vai todas as forças vão estar esgotadas e portanto na retomada as pessoas vão estar comprometidas na sua renda eu acredito ainda só porque nós estamos falando aí com a Bahia que um fato muito importante também está sendo essa destruição da Petrobras porque a Petrobras está sendo esquartejada disfarçadamente encobertamente de forma quase clandestina estão erodindo a Petrobras uma das coisas mais graves é a questão do gás entregaram agora três plataformas entregaram agora três plataformas pela receita de petróleo de um dia e meio das três plataformas um dia e meio foi o valor entregaram três plataformas pelo valor da produção de um dia e meio das três esse absurdo escandaloso alguém está ganhando muito com isso porque ninguém vai acreditar que é só uma questão ideológica uma questão ideológica mas é uma questão também de transferir riquezas para bolsos privados e isso é muito grave porque no caso específico da Petrobras envolve várias questões a Petrobras sempre foi uma empresa que liderou uma série de atividades industriais na área da química ela sempre puxou vários segmentos econômicos até móveis e equipamentos por conta quando a gente fazia as plataformas aqui até isso a Petrobras tinha uma capacidade grande de dinamizar setores até convencionais agora eu acredito que tem algo que está acontecendo na Petrobras que é a tentativa de transformar Petrobras naquilo que era o sonho do Fernando Henrique Cardoso numa empresa só de exploração e prospecção nenhuma empresa de petróleo do porte da Petrobras é uma empresa só de exploração e prospecção todas elas são empresas verticalizadas que vão eu acho gravíssimo a história da distribuição da alienação da distribuição da Petrobras da alienação da área de gás da alienação de todas as áreas que eles estão querendo agora fazer uma forte alienação do patrimônio do refino então nós vivemos uma situação também nessa área bastante caótica agora sobretudo eu acredito que o comprometimento da educação é algo muito grave você falou na formação de médicos o Mais Médicos era médico mas era também contratar criar universidades aqui que pudesse oferecer no médico seus próprios recursos para atender sua própria população agora já no Temer houve uma restrição das faculdades de medicina ele reduziu o financiamento para as faculdades de medicina e eu acredito que talvez a ação mais deletéria do governo Bolsonaro além da área da saúde além da área da habitação e de tudo isso que nós falamos e não falamos ainda do meio ambiente é na área de educação o ódio que eles têm do setor universitário brasileiro da universidade pública brasileira é algo assustador e isso é assustador porque no Brasil a universidade ter acesso a uma universidade é questão de distribuição de renda e riqueza para mim ter acesso a educação de qualidade para toda a população brasileira é acesso a distribuição de riqueza não é renda é riqueza e acredito uma outra coisa acredito que você sem universidade forte não tem não não produz ciência e não produz tecnologia nem inovação e o mundo vai ser o mundo da economia do conhecimento nós estamos falando isso há vários anos na economia do conhecimento a quarta revolução industrial internet das coisas inteligência artificial impressão em 3D robótica tudo isso tem de ter uma capacidade de ser articulada pelo Brasil agora não é aderindo aos Estados Unidos que isso vai acontecer nós defendíamos um acesso do Brasil a um mundo sul-sul multipolar e isso eu acredito que seria a nossa solução para não sermos subalternos em relação a esses avanços então com tudo isso é algo muito importante mas o mais grave de tudo é ter 100 mil mortes e vamos chegando a rapidamente a 3 bilhões de casos no Brasil e você que é médico sabe que está subestimado é um país que não testa cujo presidente passa os dias dizendo que eu é gripezinha ou não tem necessidade de fazer isolamento social nós vivemos de fato ele pode achar ruim aquilo que o Gilmar Mendes falou mas eles serão responsáveis por uma avaliação de que está havendo genocídio no Brasil porque 100 mil mortos não é não é trivial não é uma queda de Boeing é 100 mil mortos e não vai parar eu queria encerrar essa minha primeira fala dizendo o seguinte acho que nós estamos diante de um desafio nós temos de defender a vida contra eles porque eles defendem eu acho que o Bolsonaro aderiu a teoria da da contaminação do rebanho ele acha que quanto mais pessoas contaminarem melhor porque aí não terão mais a doença o que não está provado inclusive ou seja ninguém sabe se a doença o coronavírus não é igual a uma a uma gripe tipo influenza não na não na gravidade mas no fato que numa influenza você tem ela repetindo a cada ano então ninguém sabe direito quais são as características epidemiológicas pelo menos por tudo que eu tenho lido é isso que a gente chega à conclusão ainda não se sabe direito tudo o que significa essa 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 esse coronavírus então não acredito de jeito nenhum que a alternativa é a contaminação do rebanho e acho que é criminoso quem aposta na contaminação do rebanho e acho que vai ter de responder não só perante o Brasil mas perante toda a humanidade por esse tipo de prática não tenha dúvida semana passada inclusive a gente teve uma polêmica lá porque a turma do Bolsonaro lá não gostaram quando a gente falou do genocídio que está acontecendo no Brasil nós estamos perdendo muita gente perdemos lamentou há poucos dias ontem à noite um colega nosso médico marido de uma vereadora parceira nossa também foi a óbito mas eu quero voltar um pouquinho a senhora falou da Petrobras do ataque à soberania nacional e a Vaza Jato desnudou a atuação e os interesses de Moro Dallagnol e companhia relacionada aos Estados Unidos e a parte da lixe em nosso país mostrou as conversas gravadas que não foram divulgadas e mostrou quanto a Lava Jato foi parte de um projeto de poder o Iquilix também mostrou que a senhora estava grampeada que a Petrobras estava espionada e a Petrobras ficou gravemente atacada pelo Lava Jato com a colaboração decisiva dos Estados Unidos inclusive logo depois geraram a senhora uma das primeiras talvez a primeira mudança de peso foi a mudança da legislação relacionada ao petróleo a exploração do petróleo aos marcos estabelecidos em nossos países exportadores lucrando refinaria sendo entregue estaleiros destruídos os militares cadê os militares para defender a soberania nacional a BIN não mostrava isso a participação americana no golpe em curso eu queria ouvir um pouquinho da senhora um próximo governo nosso não vai ter que ter uma inteligência mais forte para defender a soberania nacional e essa defesa da soberania saiu da agenda das forças armadas do país ou seja que estão destruindo destruíram a engenharia pesada a engenharia naval estão destruindo como a senhora falou a inteligência a indústria do conhecimento que país é esse presidente esse eu acho sabe Jorge Sola é um país em que o primado é o primado daqueles que detém o poder de especular primeiro ele é isso é um país dos banqueiros depois é o país das grandes empresas com interesses internacionais e depois é o país de um setor que não percebe que a força econômica de um país deriva também da riqueza de seu povo agora essa é uma característica que eu acho marcante do chamado neoliberalismo financiarizado dessa fase do capitalismo que é uma fase que simplesmente busca não investir numa indústria automobilística numa empresa de inteligência artificial ou na Petrobras busca especular e ganhar no lucro de curto prazo como é que a bolsa pode dar ter essa valorização com a crise econômica campeando no país o próprio fundo monetário fala que nós vamos cair 9,2% é a maior queda da história do Brasil então eu acho que esse país é um país que não pode continuar assim além disso ele hoje no quadro geral porque eu acho que o golpe não é só eu achava que o interesse internacional principalmente dos Estados Unidos no golpe tinha a ver com a Petrobras eu não acho que é só com a Petrobras tem a ver com o fato do Brasil ter tido uma postura sempre buscando articulações dentro da América Latina na África nos BRICS e eu acho que essa incomodava demais os BRICS que era Brasil Rússia Índia e China e África do Sul e ao mesmo tempo queria uma subordinação do Brasil que nós não jamais aceitamos não só demonstrar como nem chegamos não aceitávamos nem que houvesse esse tipo de problema colocado para nós aquilo que uma vez o Chico Buarque falou numa reunião na minha campanha de 2010 lá na no teatro Casa Grande que ele disse que o que a elite política e econômica brasileira queria era uma política externa que falasse grosso com a Bolívia e fino com os Estados Unidos essa política que fala fino com a Bolívia aliás fala grosso com a Bolívia e fino com os Estados Unidos é essa que o Trump está desenvolvendo e aí nós vamos ver que as relações mudaram em alguns em relação a alguns países não é guerras não é intervenções militares são algumas ações que tem a ver com o que se chama de guerra híbrida que é o uso de vários instrumentos do instrumento legal persecutório né ao instrumento midiático e aí nós vemos a relação da Lava Jato sendo escancarada pela Vasa Jato e agora por essa denúncia do FBI o próprio Snowden demonstrou naquela circunstância que houve os grampos em vários em vários países do mundo especificamente num determinado momento sobre mim e a Petrobras e na Europa quanto a Angela Merkel esse método o que que é que estavam qual era o interesse o interesse era sobre os recursos petrolíferos brasileiros que eles sabiam ser importantes enquanto aqui a Globo e várias outras várias outras mídias algumas não foram várias outras não foi a Globo e se eu não me engano mais uma eu não tenho certeza qual então não vou falar mas a Globo eu tenho certeza ela dizia que o pré-sal era uma invenção petista era uma produto da imaginação petista agora recentemente se eu não me engano foi no final de 2018 para 2019 na medida em que fica cada por aproximações sucessivas as grandes empresas de petróleo foram se aproximando e mostrando imenso interesse no pré-sal e na Petrobras começaram a reconhecer uma coisa que não podiam deixar de ter reconhecido a importância do pré-sal para a soberania do país aliás eu acho para a gente sintetizar só um pouquinho que tem três questões que são cruciais para a soberania do país uma né são suas riquezas a Petrobras representando o nosso acesso a energia a energia dominante no mundo eu não estou discutindo que não tenha de ter energia alternativa estou dizendo que até onde a vista está enxergando ainda durante este tempo o petróleo será a fonte de energia dominante dois a outra a outra força que ele sempre que qualquer país tem de preservar é a sua educação por quê porque sem uma estrutura de educação um país também não tem futuro não tem afirmação e aí tem uma terceira questão que é a questão do meio ambiente da Amazônia que também desmontaram a fiscalização desmontaram a regulação estão destruindo populações indígenas passando a boiada passando a boiada a boiada está indo e eu acho que tem mais duas outras questões que a gente sempre tem de tratar uma delas é a questão da cultura do país eles são sistematicamente e a Bahia é interessante que a Bahia é um dos países um dos países a Bahia é um país dentro do Brasil pela importância que ela tem um país no sentido de que ela tem uma cultura brasileira muito forte é a base da nossa cultura a nossa cultura que tem essa imensa raiz negra a quantidade de músicos maravilhosos que a Bahia produziu de grandes grandes artistas e grandes escritores e poetas então é a questão da nossa cultura da nossa cultura e sua raiz negra da nossa cultura e sua raiz indígena da nossa cultura e suas raízes brancas enfim a perseguição sistemática que é feita as universidades e a área cultural nesse país mostra junto com a ciência e tecnologia a imensa a imensa desvalorização daquilo que a gente pode chamar de um grande conceito do que que é o pensamento a alma e a ideologia de um povo então eu acho que nós vivemos um momento no caso da Lava Jato um momento de ou seja está revelado as coisas estão reveladas primeiro eles querem uma fundação com dois milhões e meio pegando uma multa que eles negociaram com o departamento de justiça que volta para o Brasil e para quem que volta para a Lava Jato sem nenhuma previsão legal ou seja não há em nenhum lugar não há em nenhuma lei brasileira que permita procuradores receberem multas por conta de processos não há isso não existe dois a parceria com o FBI três a entrega dos dados da Petrobras nos Estados Unidos quem fizesse isso com uma empresa americana e é preso aqui eles entregaram o departamento de justiça multa a Petrobras com informações dadas por eles enfim e tudo que nós sabemos da Vaja da Vaja da Vaja Jato Jato com certeza mas presidente esse ano esse ano é ano de eleição municipal não vou poder citar estamos com mais de mil pessoas acompanhando a senhora aqui não vou poder citar todo mundo mas antes de eu passar para as perguntas a gente convidou algumas pessoas a perguntarem a senhora alguns companheiros e companheiras mas quero citar pelo menos a presença de alguns pré-candidatos a prefeito e vice-prefeito que está acompanhando aqui esse debate com a senhora Júlio Pinheiro prefeito de Amargosa Mariana prefeita Jacobina companheira do PT Domingas Paixão que foi prefeita e vai voltar a partir de janeiro ao governador Mangabeira William Pan Fidelizio Medrado Derivaldo de Irará Sandro Corrêa e Mário de Brejões Emerson de Santa Inês Jailson Costa Santa Bárbara Luciano Sérgio Alagoinha Jorge do Portal Biritim Gordijones Filadélfia Lucas de Antas Marquinho de Angical Manrique de Vereda Elmo de Eresê Neto de Bulugou do Morro Mãe Mara de Muritiba Breno e Fábio de São Sebastião do Passé Nem de São Francisco do Conde Bosque e Ojasso de Teixeira de Freitas Erasmo de Mutuí Lorena Prefeita de Chiruçu Almíde Maciel de Barrocas Rúbia de Gitaúna Dorinezes Andorinha Sayonara Camacã Manoelzinho Nova Fátima Valda ACS Guanambi Jaco de Caravelas Francina de Oliveira do Brejinho Mônica de Tremedal Joanina de Livramento Nossa Senhora Glaucia de Cixo do Mato Ana Castelo de Conceição da Feira Alex da Saúde de Biratai Ângela de Condeuba Senhora viu que tem muitas mulheres aí Eu estava pensando isso agora Quantas mulheres Várias E a primeira que vai perguntar para a senhora agora é uma mulher Agente Comunitário de Saúde Vice-Presidente da Confederação Nacional de Agentes Comunitários de Saúde Agentes Comunitários de Saúde e nossa pré-candidata a prefeita de Guanambi lá no sul-oeste da Bahia Passar para a Valda Valda por favor Boa noite a todos os companheiros em especial meu companheiro Jorge Sola companheira Dilma minha presidenta é com muito orgulho que estou nessa noite participando dessa live contigo em 2014 companheira você trouxe para essa região e nos entregou a maior obra pública com mais de 180 milhões de investimento que foi a doutora do algodão dando qualidade de vida a toda a nossa região trazendo água para todos companheira como pré-candidata a prefeita desta cidade pelo nosso partido dos trabalhadores eu tenho uma preocupação quais as consequências a privatização dessa água trará para todos os nossos municípios brasileiros Olá presidenta Dilma prazer estar falando contigo quero agradecer ao deputado Jorge Sola por essa oportunidade Bom, eu sou Jéssica Sinais sou vice-presidenta do PT da Bahia e estou como pré-candidata a vereadora em Salvador Presidenta, Salvador é o reflexo da prioridade dada dos nossos governos em diminuir o déficit em relação a moradia a mobilidade urbana e a infraestrutura hoje a cara de Salvador é outra nós temos o metrô nós temos a Via Expressa nós temos a Avenida 29 de Março e também Salvador foi a capital que mais recebeu unidades do programa Minha Casa Minha Vida mas infelizmente essa realidade ainda é muito dura para os salteropolitanos nós precisamos ainda fazer muitas coisas e infelizmente desde o golpe de 2016 foi praticamente zerado todos os investimentos nessas áreas também com essa pandemia que nós estamos vivendo eu me preocupo muito com o pós-pandemia quando todos esses auxílios emergenciais forem encerrados vai aparecer um grande problema que a gente já convive há um tempo que é o desemprego no Nordeste e Salvador precisa retomar o seu crescimento e precisa que as pessoas também tenham qualidade de vida por isso eu pergunto Presidenta para retomarmos esse crescimento é necessário um investimento público mesmo com déficit nas contas públicas e com toda a dificuldade que o nosso Brasil tem como é que a gente pode retomar o crescimento? Olá minha eterna Presidenta Dilma é uma honra participar dessa live eu sou Simone Barbosa mestre em economia política e pré-candidata em Feira de Santana falar com você sobre essas políticas públicas é uma honra até porque você fortaleceu o ensino superior no Brasil você criou o programa Ciências Sem Fronteiras que desenvolveu tecnologias nos equiparando as melhores indústrias do mundo então fomentou tantos programas de capacitação profissional gerou tanto na indústria naval como na de petróleo e gás muito emprego e renda para a nossa população e hoje o mundo avança para a chamada quarta revolução industrial com a chegada do 5G com a automação da mão de obra e o Brasil não produz nada Presidenta não desenvolvemos nada compramos agora tudo pronto e caríssimo voltamos a ser aquele Brasil Colônia com commodities de agronegócio e petróleo bruto porque nem refinamos mais nada tempo e como reverter esse desmonte obrigada Presidenta três mulheres aí candidatas Valda em Guanabia prefeita Simone candidata a vereadora em Feira de Santana e Jéssica candidata a vereadora em Salvador então você vai me ajudar vamos ver a pergunta primeira privatização da água privatização da água a questão de desenvolvimento tecnológico a senhora já comentou não mas aí eu queria falar outra coisa e a questão da economia pós pandemia então vamos primeiro com a privatização da água privatização da água é muito grave não há não há um registro em todos os lugares em que se privatiza a água principalmente em países emergentes como o Brasil um problema sério se coloca não é possível você cobrar pela água das populações mais pobres porque as pessoas podem até aguentar ficar sem comer mas sem água não aguenta não sem água a pessoa morre o mais grave da água é a negociação da capacidade de sobrevivência imediata da população e aí como é que se que se mantém o acesso a água se mantém o acesso a água quando você cobra de quem tem e subsidia quem não tem uma água transformada e precificada e colocada para dar lucro ela é inviável em todos os lugares do mundo mesmo em cidades ricas como o país Paris e Berlim devolveu-se pediu-se de volta a concessão privada do tratamento de água e fornecimento de água é algo que sobre isso há muito pouca divergência inclusive nos órgãos multilaterais então é um escândalo no Brasil privatizar água agora é um escândalo em dobro privatizar água no momento em que a água junto com a máscara e o isolamento social são é o instrumento de controle da pandemia você veja só que símbolo é esse a hora que você precisa de lavar a mão com água e sabão quer dizer que se alguém não pagar a água vai ser cortada é isso que está em questão está em questão que a água não pode ser cortada a pessoa não pode se privar de água então é gravíssimo essa privatização e mais vai inviabilizar as empresas públicas de água se se privatizar só uma parte e não a outra e a empresa pública de água não tiver os recursos que são provenientes do incentivo cruzado do subsídio cruzado praticamente ela se torna inviável ela não ela não terá recursos ela vai ter de ser bancada pelo orçamento público e cairemos numa situação pior do que esta e outra questão não há também e isso é uma grande falácia uma grande mentira que eles falam que vem aqui capitais externos para investir com recursos próprios nunca houve no Brasil pelo menos no período inclusive de expansão não de crise de expansão nunca houve investimento com recurso próprio ou entra ou entra financiamento do BNDES ou não se fazia investimento nessa área então eu acredito que fazer a privatização da água no auge da pandemia é não só de extremo mau gosto mas é uma demonstração de absoluta insensibilidade em relação à realidade que nós vivemos e ao país que nós temos a quantidade de pessoas abaixo da linha da pobreza a quantidade de pessoas amanhã amanhã a outra questão que ela perguntou eu queria só complementar nós tínhamos todo um interesse em aumentar a capacidade de produção de ciência e tecnologia dentro do Brasil para isso a gente montou vários programas uma perna era ampliação de vaga nas universidades o incentivo a uma educação universitária de massa e o ciência sem fronteira para segurar acesso dessa população brasileira ao que havia de melhor em universidades no exterior na área de engenharia ciências da natureza incluindo meio ambiente biologia matemática física e ciência da computação eram essas áreas principais por quê? porque o Brasil tem de ter uma política de desenvolvimento o Brasil tem de ter uma política industrial o Brasil tem de ter um suporte do Estado na área de pesquisa e desenvolvimento nos Estados Unidos quem é que deu suporte para pesquisa e desenvolvimento por exemplo do iPhone quem deu foi o Pentágono e os laboratórios a ele ligados que se chama hoje se chama DARPA a área do DARPA é isso é a tecnologia lá do TOC lá o touchscreen é toda o GPS enfim a própria internet são é fruto da relação do Estado com a ciência com a ciência básica a mesma coisa acontece na China aqui se nós não tivermos isso nós não teremos sabe o que vacina o Brasil tinha uma área de vacina forte tanto é que nós estávamos pesquisando a vacina da Zika ia levar cinco anos seis anos acho que ela foi interrompida inclusive essa pesquisa era feita nos laboratórios federais eu acho que de Manguinhos do sistema Manguinhos e no e lá no no Butantan em São Paulo eram esses dois Fiocruz e Butantan essa esse esses dois então é um absurdo como é que um país como nós como o nosso não pode produzir respirador se produziu avião a jato e plataforma de petróleo e explorou a água que ainda explora em torno de três quilômetros e meio abaixo da lâmina d'água eu acho que é o limite não sei se chegar a mais mas até onde eu sabia três quilômetros e meio abaixo da lâmina d'água é com alta pressão e alta temperatura ó abóvel que nós temos condição então não ter política industrial é uma exigência de quem é uma exigência dos Estados Unidos também é uma exigência da elite econômica brasileira que quer uma uma entrada nas cadeias global de valor pela porta dos fundos nós qual é a porta dos fundos das cadeias globais de valor é a gente continuar fornecendo só alimentos e matérias primas e recursos os minerais e a terceira petróleo bruto grãos e carne não processada é isso que eles querem além disso os minérios todos né porque Amazônia liberar Amazônia é pra ter acesso aos nossos minérios também né não é não é de graça aquela fala do Elon do Elon Musk eles querem o solo querem o solo pra vir na pasta e o subsolo pra tirar os minérios isso isso mesmo tem mais perguntas aqui pra senhora eu tenho mais uma que eu acho que tinha não tem não é de certa forma já foi também abordada deixamos consideramos respondida é agora vamos dar uma vezinha pros companheiros do sexo masculino que são pré-candidatos também tem um bloco aí de três pra fazer pergunta pra senhora meu caro deputado federal Jorge Sola presidenta Dilma um prazer uma satisfação participar desta live hoje com vocês todos nós sabemos o quanto trabalhoso custoso elaborar políticas públicas ainda mais pra nós do PT que fazemos isso de forma participativa não só fazendo para o povo mas também com o povo e o que a gente tem visto nos últimos anos desde o golpe que foi dado para ali tirar do poder e avançar toda essa agenda neoliberal e de desconstrução pelo qual o país está passando a gente tem visto as políticas públicas sendo desconstruídas asfixiadas com o estrangulamento do financiamento a minha pergunta é como aproveitar as reformas para fazer um grande debate nacional e conseguir aprovar no congresso com a composição que o congresso tem hoje uma reforma tributária que garanta não só justiça social mas também um melhor financiamento para as políticas públicas muito especialmente para os municípios que é onde de fato as coisas acontecem e as demandas mais urgentes e necessárias da população são apresentadas ao poder público Olá presidenta Dilma eu sou Marco Gêmeos pré-candidato a vereador de Salvador e agradeço imensamente a oportunidade desse diálogo a gente está vendo acelerar no planeta com automação nos serviços e na indústria um problema da ordem do dia da democracia no planeta o desemprego crônico só tende a crescer e as relações trabalhistas cada dia se parecem mais com a escravidão é integrador de comida que passa fome é motorista de aplicativo que se acidenta não tem licença médica nada acabaram com nossos sonhos de se aposentar e o povo da periferia está com medo presidente ainda temos o SUS mas cada dia esse desgoverno corta mais serviços fecharam as farmácias populares feriram mais médicos de morte a porta do ensino superior está se fechando novamente onde é que eles querem chegar a presidenta a única política que avança nesse desgoverno é a liberação das armas é essa saída liberar armas obrigado presidenta coração valente aquele abraço aquele cheiro presidenta Dilma deputado Jorge Sola primeiramente parabéns pela iniciativa de fazer essa videoconferência que certamente fortalece o bom debate e o exercício da cidadania vivemos nos últimos anos principalmente no governo do partido dos trabalhadores ano de interiorização dos investimentos com as universidades com financiamento de diversos programas para o pequeno produtor e mais recentemente sentimos o impacto do estado mínimo agora com essa pandemia o congresso aprovou o auxílio emergencial que veio novamente a dar um fôlego um oxigênio melhorar e dar dignidade a vida de muitos trabalhadores eu gostaria de saber se essa discussão que pauta algum do todo a respeito da renda mínima é uma solução também para o Brasil muito obrigado e um forte abraço Sandro prefeito de Brejões então prefeito dois prefeitos Sandro de Brejões e Júlio de Amorgoza e um pré-candidato a vereador de Salvador Marco Gênes Bom mais uma vez você vai me ajudar vamos porque tem está no fim já reforma tributária reforma tributária investimento na federação e e qual é como é que fica a questão da renda mínima a política de liberação de armas como a defesa da vida e da saúde bom então eu vou começar por renda mínima a proposta de renda mínima ela sempre ocorreu ela sempre tem aparecido recentemente ela ressurgiu muito forte antes da pandemia e aí é pelo que o nosso pré-candidato a vereador perguntou ela reapareceu no Vale do Silício por quê porque é visível o impacto que essa chamada quarta revolução industrial vai ter sobre o mercado de trabalho não vai alterar simplesmente só os trabalhos mais repetitivos mais básicos vai alterar também da média da qualificação média para cima tanto o chamado trabalho de plataforma que está sendo modificado por aplicativo como também os outros mais sofisticados que vão ser substituídos pela inteligência artificial pela robótica pela internet das coisas pela impressão em 3D etc é muito pouco tempo para falar sobre isso mas o que é relevante é dizer o seguinte esse processo ele leva necessariamente ao aumento da precarização do trabalho do trabalho intermitente do trabalho sem direitos que já estava sendo adotado pelo neoliberalismo no mundo desde a chamada revolução conservadora da Thatcher e do Riga aqui no Brasil teve várias tentativas o golpe é a última tentativa para de fato desconstruir todo o mercado de trabalho entre outras coisas mas vamos falar do mercado de trabalho para acabar com toda a garantia e a sustentação de proteção ao trabalho então a questão do Estado que não pode ser mínimo porque só tem uma força capaz de fazer temporizadas das grandes empresas de tecnologia como a Facebook ou Google a Microsoft a Amazon e isto só pode ter só pode ocorrer com o Estado forte com o Estado forte não no sentido de Estado autoritário mas um Estado capaz de intervir de impedir que as pessoas passem a perder o sentido de vida porque me desculpa mas trabalhar numa plataforma como o da Uber sem direitos sem direito a descanso é como se comprasse se voltasse ao início da revolução industrial e aquelas jornadas de trabalho de 12 16 horas é a perda integral do controle da própria vida em relação ao trabalho essa revolta dos trabalhadores de plataforma é muito bem-vinda porque eles estão tentando fazer montar também a sua forma de reação a forma a forma iniciativa deles que é a cooperativa mas de qualquer jeito para enfrentar essas forças você vai precisar de regular você vai precisar de impedir que eles manipulem inclusive a sociedade ou souber o prazer e afeta até a democracia então o que que é um estado que não é um estado frágil um estado sem nenhuma capacidade de enfrentamento é um estado submetido aos interesses dos mais ricos mas também um estado que não tem recursos para se manter só tem um jeito do estado manter ter recursos é a tributação e a tributação no Brasil não pode continuar sendo sobre os mais pobres não pode continuar sendo sobre aqueles que vivem do salário enquanto os que vivem do lucro não são tributados porque a realidade nu e cru é essa quando alguém escutar olha a carga tributária no Brasil é muito alta ele tem de lembrar que a carga tributária só é alta para quem vive do salário para quem vive do lucro não há tributação por exemplo sobre ganhos de capital dividendos não há tributação é zero outra questão vivem falando que as pessoas você tem de apostar na meritocracia que meritocracia é essa que a base dela já começa a desigual quando a pessoa recebe herança da sua família e tem obviamente por isso uma vantagem competitiva maior há uma discussão internacional não é aqui não não é na Venezuela nem em Cuba a discussão internacional é feita nos Estados Unidos é feita na Europa sobre tributação de grandes fortunas tributação de herança e tributação de dividendos eu queria só dizer para vocês uma coisa de 1945 50 vamos botar pós-guerra 50 até 1990 sabe qual era a alíquota da tributação dos 10% mais ricos nos Estados Unidos 81% sabe qual era da Inglaterra a mesma coisa a da França e da Alemanha estava em torno de 58 60% foi por isso que eles construíram o Estado construíram o Estado de bem-estar social foi com esse recurso que eles construíram não caiu do céu não é porque eles são mais limpinhos e cheirosos do que nós é porque eles tributaram eles montaram uma estrutura de Estado que permitiu essa quantidade de universidade essa quantidade de pontes essa quantidade de estradas essa quantidade de infraestrutura social essa acumulação social de riqueza e aí uma coisa é clara no pós-pandemia o mundo inteiro vai discutir uma questão quem paga essa conta que conta a conta do mundo ter fechado ter parado porque o mundo parou não foi só aqui no Brasil até aqui no Brasil um lugar que menos se fez isolamento social no resto do mundo houve isolamento social muito mais forte então houve por demanda e houve por oferta quando você parou parou de fornecer a China parou janeiro fevereiro março até maio eu acho de produzir os Estados Unidos estão ao último dado dá uma queda de 33% em 3 meses então o que que eu estou falando falando que todo mundo terá um problema como pagar esta conta e uma coisa é clara você só assegura a retomada se você garantir que a população tem acesso a uma renda mínima essa renda mínima é renda não é não ela ou seja ela não é para pagar a educação ela não é para pagar a saúde ela não é para pagar a casa ela não é para pagar nenhum benefício social é renda de subsistência porque vão falar assim ah mas o Bolsa Família era menor ah era sim sabe por que que era porque as pessoas trabalhavam e o Bolsa Família era para complementar essa renda ela vai ter de ser mínima de ser mínima mesmo se a pessoa trabalhar e ganhar por exemplo 300 ela vai ser 600 ou seja você vai pagar mais 300 quando você recuperar até a recuperação como não tem importância a pessoa tem de ficar em casa é o que é o que recomenda a ciência é o que recomenda a proteção à saúde é integral é 600 reais agora pós pandemia terá de manter esse mínimo minimórum porque se não manter vai haver um colapso social uma revolta social as pessoas vão passar fome porque o trabalho o emprego não vai recuperar na mesma rapidez e aí entra o seguinte como é que paga eu vou falar para vocês como é que disse que pagava os países europeus a dona Angela Merkel e todos os países europeus aprovaram um plano de recuperação equivalente ao PIB brasileiro 1 trilhão e 800 pagáveis em 30 anos aquilo que for pagável desses 1 trilhão e 800 390 não são pagos é a fundo perdido é orçamento uma outra parte é para aqueles países que ganham menos e vão ter um financiamento enfim eles montaram uma formação agora a base de sustentação disso como é que sustenta isso eles são ricos é claro mas como é que sustenta por três formas eles vão emitir dinheiro o que é emitir dinheiro os países europeus vão vão emitir títulos e o banco central compra quando ele compra ele paga dinheiro bota dinheiro na mão dos países contra título o Brasil terá de fazer isso também se não fizer isso não sobrevive porque ir para o mercado internacional e captar dinheiro é pedir chumbo grosso na asa ou seja é fazer o que está fazendo o Guedes eu e o Lula acumulamos 380 bilhões de dólares de reserva por isso essa história que o Brasil estava quebrado no final de 16 é a mais pura mentira porque 380 bilhões de dólares ele tinha em caixar é dele estava aplicado o Brasil tem aplicações de 380 bilhões de dólares o Guedes já vendeu eu acho que uns 50 já torrou 50 exato por que que não pode vender isso porque isso é a nossa proteção sabe quando vier a querer qualquer discussão conosco essa discussão vai estar lastreada nós vamos ter nas costas 300 agora é 330 né 330 bi de dólar então nós não somos argentina nós não temos de negociar com o fundo monetário nem deixar que o fundo monetário imponha como nós recuperamos e aí tem uma coisa importantíssima para prefeitos que é que eu vou eu vou acabar com o prefeito falar sobre prefeitos vale um pouco para o governador mas o governador tem outras características mas prefeito prefeito por que que é que nós fizemos aquele programa que garantia todos os prefeitos de municípios até 50 mil uma reta escavadeira uma moto niveladora lá na Bahia era mais 5 5 máquinas equipamentos por que porque é a zona do semiárido a zona do semiárido era 5 mas era se eu me esqueci reta escavadeira moto niveladora caminhão caçamba pá carregadeira e tinha mais um que eu esqueci e para por que porque há que ter uma visão do que que é o município no Brasil o município é um elemento central dentro da dentro da federação a união tem responsabilidade em colocar uma parte dos seus recursos na mão dos prefeitos por que e quando o prefeito não conseguir fazer por aquele motivo ir lá ajudar por que que tem isso sem olhar para qual é o partido do prefeito mas de preferência tendo um prefeito comprometido não em embolsar o dinheiro e fazer outra coisa mas realizar a obra e aí eu a minha experiência é que os prefeitos do partido dos trabalhadores tinham um grande compromisso com as suas populações então eu quero dizer isso sem a união ajudando é muito difícil ser prefeito por isso que eu saúdo a coragem de vocês porque também sem vocês é muito difícil fazer frente a essa a esse fracasso a essa falência de gestão que é esse governo Bolsonaro porque é impressionante como é que uma pessoa quer no momento de pandemia quer mesmo assim ele não encararia por que ele não tem uma política de unidade nacional ele não quer cooperar com os prefeitos e com os governadores ele quer brigar e atritar ele quer colocar nas costas dos governadores e do prefeito responsabilidade que é dele porque ele tem dinheiro a união tem mais dinheiro que o município que o estado por isso é papel da união ajudar o município e o estado mas sobretudo o município e aí tem políticas que são cruciais não há como fazer política de saúde sem ter a inserção municipal não há como fazer minha casa minha vida sem inserção municipal não há como fazer política de creche não há porque a vida das pessoas é no município não é nem no estado nem na união vejam bem estado união são órgãos globais mas eles não têm materialidade da mesma forma que tem uma prefeitura tem materialidade é óbvio mas não tem a mesma territorialidade então eu quero dizer o seguinte uma das grandes reclamações que eu acho que vai ter de ser feita nessa campanha eleitoral é a omissão do governo federal diante da maior pandemia do país que provoca a maior crise econômica social do país então se você não tem médico em cada um dos municípios dos mais médicos porque tinha uma avaliação de necessidade se você não tem recursos ou para criar por exemplo não tem hospital em todos os municípios não não tem então quais são os hospitais de referência e como é que a união ajuda o estado ajudar os municípios tudo isso eu acho que fica claro a incompetência absoluta do governo Bolsonaro eles têm uma inapetência enorme para governar e aí eles não mentiram não viu logo depois da posse ele disse numa fala diante de toda de um grupo de americanos para os quais ele estava falando ele disse eu não vim para construir eu vim primeiro para destruir e eu vou destruir durante algum tempo só depois que eu destruir bem destruído é que eu volto a construir então vejam vocês nós estamos já um ano e meio de mandato dele e até agora ele não construiu nada me cita uma coisa que foi construída uma política concreta que foi realizada eu fiquei estarrecida quando o ex-ministro que ouro mostrou dados dizendo que os recursos disponíveis para transferência para municípios e estados não foram empenhados ou se foram empenhados não foram transferidos então é muito grave a situação só 30% tinha sido transferido gastaram 30% dos recursos disponíveis para o Ministério da Saúde até agora agora com isso da saúde agora imagina imagina ele vai ter um problema sabe Sola você você é deputado federal o problema a briga vai se dar sobre o teto dos gastos tem uma instituição que chama instituição federal fiscal lá que diz o seguinte que no ano que vem não existe como manter o teto dos gastos mantém e paralisa tudo paralisa qualquer possibilidade de investimento qualquer uma não interessa qual seja qualquer projeto social então qual é o problema o Bolsonaro quer se eleger ele era contra a tática do Bolsonaro o seguinte ele é contra todas as medidas sociais quando a gente aprova no congresso ele fica a favor e tenta capitalizar com o seno dele não é assim que ele está fazendo é assim que ele fez com o Fundeb assim que ele fez com a renda emergencial a renda emergencial dura mais dois meses se ele interromper essa renda emergencial vai ser a maior revolta nesse país que as pessoas não tem onde recorrer porque explodiu o desemprego o desemprego real mesmo é mais de 30 milhões explodiu o desemprego se não tiver essa cobertura as pessoas não tem do que viver ora o Guedes não quer dar esse dinheiro então o Guedes vai ter esse conflito e é interessante que aí o Guedes propõe uma série de uma série de mecanismos fiscais que eles não querem quem não quer por exemplo Rodrigo Maia então vai haver um conflito interno a eles porque é insolúvel com essa visão política do teto dos gastos isto é insolúvel e o mais grave é querer também reduzir 600 reais porque antes as pessoas complementavam a renda aquela história que era bolsa esmola é a maior mentira do mundo o povo desse país é trabalhador quando o emprego estava o desemprego estava 4.6 esse povo esse povo trabalhava e não era suficiente então recebia o Bolsa Família como complementação agora não tem renda nenhuma ele corta os 600 o pessoal passa fome então é muito grave os próximos meses o que que eles vão fazer porque eu fico muito preocupada como é que as pessoas vão sobreviver e daí eu quero mais uma vez homenagear em nome de todos os candidatos os pré-candidatos desculpa a prefeita e as pré-candidatas a prefeita os pré-candidatos a vereadores e as pré-candidatas a vereadoras eu quero homenagear uma coisa é muito importante que nas horas difíceis tenham pessoas valorosas corajosas e comprometidas com o povo desse país então eu quero homenageá-los porque é é difícil nunca vi uma situação tão difícil com governantes tão insensíveis e tão desinteressados da sorte do povo brasileiro com certeza a presidenta Dilma e eu quero aproveitar também para parabenizar o governador Rui Costa que nessa crise ele mostrou o papel da liderança botou no colo a condução de forma corajosa responsável e não é por acaso que a Bahia está entre os cinco melhores estados dos resultados do enfrentamento da pandemia em todos os indicadores e também para concluir agradecer o empenho que a senhora teve na defesa do sistema único de saúde no investimento no SUS e eu tenho sempre chamado a atenção que nós vamos sair dessa crise vamos sair dessa pandemia com a população brasileira defendendo mais o SUS cobrando mais recursos para a saúde reconhecendo mais o trabalho dos profissionais de saúde e a importância dessa política pública que teve seu apoio do presidente Lula e que agora tem sofrido grande revés presidente muito obrigado quero mais uma vez agradecer estaremos lá continuaremos do congresso lutando em defesa da retomada desse país na luta pelos direitos na luta e eu possa reconstruir políticas públicas que façam a diferença no cuidado das pessoas acho que isso é importante cuidar das pessoas como a senhora cuidou é diferencial dos gestores públicos é diferencial na gestão pública e com certeza nós vamos essa eleição desse ano é só antissala para 2022 presidenta muito obrigado mais uma vez agradecer a todos que acompanharam conosco aí participaram conosco valeu grande abraço presidenta muito obrigado dos gestores públicos é diferencial na gestão pública e com certeza nós vamos essa eleição desse ano é só antissala para 2022 presidenta muito obrigado mais uma vez agradecer a todos que acompanharam conosco aí participaram conosco valeu grande abraço presidenta muito obrigado abraço 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 Obrigado.